Ô gente, caiu, virei Aí o primeiro filhotinho No homem molembro Mostrar outra cachorra nossa que pariu Viadeiro nacional Ó, viadeiro pampeano, né? Tá aí os filhotinhos Filho da baia Com o gringo Seis Seis filhotinhos Uma fêmea Essa mais branquinha é fêmea Macho Macho caramelo Macho caramelo Outro machinho, caramelinho da cara branca Fêmea Duas fêmeas, dois machos Macho Fêmea Três machos e três fêmeas Duas fêmeas caramelo Uma mais branquinha Dois machinhos caramelo Um mais branquinho Casalzinho Tudo E aí pessoal Vocês viram ali os filhotinhos Viadeiro pampeano Olha que os dois cachorros Um mado Esse aqui é o gringo Cachorro nosso Coisa bonita Viadeiro pampeano é uma raça de cão Delevante, né? Vamos falar assim Estilos americano Cachorro que trilha Bem Só que é calado Não urra tanto Não espanta tanto o porco O gringo Nosso reprodutor Viadeiro pampeano Tá aqui Quem quiser colocar ele pra cruzar Pode ficar à disposição Entre em contato Que a gente combina A baia Cachorrinha Mãe da minhada Filhotinho muito arrumado Quem tiver interesse Nos filhotinhos também Só fala com a gente Beleza? Abraço